E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente, não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a oitagésima quarta vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir. Só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente. Mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som. Não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro ouve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, por que você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos. não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kanará, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo... você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de Criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. a menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim. Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida. Não pode ser separada. Então, é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa, literalmente, alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular no momento que escreveu livros muito populares, recentemente, ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci, ele escreveu um livro chamado Endless Universe, sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora, os físicos estão falando sobre o Universo Sem Fim. O sistema do Yoga sempre falou sobre um Universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um Universo Sem Fim. Essa é uma teoria popular atualmente em discussão na comunidade científica de que o Universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido? Um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível. talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então, eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas, obviamente, ele rugiu mais de uma vez. então, eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantém isso como uma referência, ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar o meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. quando ela rugir pela última vez, então, não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantenha-se 84 como uma espécie de referência e você tem máquinas e a matemática. Eu não aprendi quanto é um mais um. Você aprendeu todas essas coisas. Você trabalha nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito nos últimos mil anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo, certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram. 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. Essa é uma escolha muito inteligente que uma pessoa tem que fazer. Você quer ter tudo ou você quer se tornar tudo? Se você tentar ter tudo, você morrerá como uma velha ou um velho frustrado. Não há dúvida sobre isso. Se você tem alguma dúvida, tente mais uma vida. Se você tiver dúvidas, experimente. Afinal, qual é o problema? Existem muitas vidas. Você acredita em muitas vidas? Então, qual é o problema? Você pode tentar e desperdiçar mais uma. Tente ter tudo e você verá que você apenas morrerá como uma pessoa frustrada no final de sua vida. Portanto, essa foi uma escolha inteligente que Irade fez em vez de ter tudo, tornar-se tudo. Esta é uma possibilidade. Este é um estado abençoado. Isto é algo que todo ser humano é capaz de fazer. Na verdade, seu anseio é de se tornar tudo. Sua mente interpretou isso equivocadamente como uma tentativa de ter tudo. Uma vez que você se torna escravo do processo de pensamento lógico, este anseio de se tornar tudo passa a ser mal interpretado como desejo de ter tudo, de possuir tudo. Se as pessoas não se deixam absorver pela bem-aventurança desta existência, mas, ao contrário, escolhem estar no turbilhão das suas próprias existências psicológicas, se essa é a escolha que fazem e ainda têm a ousadia de acreditar que são inteligentes, de que adianta fazer um investimento que não compensa? Você faz um investimento que não rende nada e você continua alegando que é um grande investimento. Qual é a utilidade? Se você cair assim, a vida se torna de um jeito, se você cair assim, ela se torna de outro jeito. É exatamente como uma moeda, se você jogá-la, inicialmente, ela... ela cambaleia para todo lado. Enquanto ela gira, você vê em relances um lado e o outro. Isso é o que acontece quando você é jovem, porque você ainda vai cair, seja para um lado ou para o outro. Portanto, você ainda está cambaleando um instante de felicidade, um instante de êxtase, um instante de sofrimento, um instante de tudo. Mas agora, se você não se tornar consciente e cair do lado certo, então você poderá facilmente cair para o lado do sofrimento ou você poderá cambalear para sempre e permanecer um adolescente para o resto de sua vida. Para alguém que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como o objetivo da vida, para ele existe fracasso e sucesso. Se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. A economia estava indo muito bem quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? agora houve um colapso, agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando. agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo. Tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo. Essa é a hora. então não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil. a habilidade humana de criar agradabilidade dentro de si ou de sabor dentro de si é bastante ilimitada. se fosse uma escolha consciente eu acredito que ninguém escolheria o de sabor infelizmente um número muito grande de seres humanos durante a maior parte de suas vidas eles vivem nos dissabores. não é porque há algo de errado com o mundo é só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti ou a libertação suprema essa não é uma ideia inventada essa não é uma ideia inventada por alguém que se sentia muito aprisionado essa não é uma ideia de um ser emaranhado isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído neste momento seja qual for a natureza de quem você é agora por estar essencialmente acontecendo por escolha e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida que poderia ter sido facilmente restringida seja lá o que for que sejam submetidas seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas aquilo é o que elas se tornarão esta é a única criatura que é capaz disso que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si não 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 é nada disso devido as lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada você está jogando isso fora com a pornografia isso significa que você é de qualquer maneira um objeto certo? se você quer se tornar um ser você deve protestar contra isso não nas ruas onde quer que você veja isso você deve parar imediatamente você deve entender que isso não se trata da alegria de alguém do prazer de alguém do prazer de alguém trata-se de objetificar uma mulher transformar você em coisa se as mulheres não levarem isso a sério isso não está tão presente presente na cabeça dos homens ainda a menos que eles evoluam a menos que eles evoluam sim e especialmente eu conheci centenas deles que desde cedo se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos amanhã para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor eles se tornaram tão doentes eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês o tipo de coisas que eles me contaram o que eles passam porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens então como me livro disso você deve entender isso como eu disse a natureza liberou você de certas amarras pensando que você era uma vida consciente que faria tudo conscientemente isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo atividade reprodutiva então não é sobre prazer não é sobre alegria não é sobre amor é apenas uma compulsividade se você não entende compulsividade é escravidão então o que fazer com você lá você não entende que compulsividade é escravidão a consciência é a única libertação que temos